Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de GTA V mods aí no canal. Hoje eu vou trazer aqui um mod pra vocês, onde vocês são caçados interminavelmente por aviões e eles querem comer seu cu e é basicamente isso o mod. Vamos para o aeroporto, porque o aeroporto é um lugar melhor pra eu poder mostrar esse mod, porque senão no meio da rua vai que dá algum piripá aqui no meu PC, né? Porque o meu PC não é de todos o mais poderoso, né? Obviamente. Então, vamos aí. Deixa eu abrir o menu e me teleportar pra dentro do aeroporto. Certo, tô no aeroporto já? Tô. O F5 ativa o mod. O mod é bem simples e é bem configurável. Você pode habilitar, dependendo do seu PC, você pode pôr somente pra um avião te seguir e isso evita problemas. No meu caso eu coloquei 40 aviões. O padrão é 50. Eu coloquei 40 pra evitar problemas. Vou apertar F5 aqui. Mas antes, obviamente, deixa eu fazer algo certo, né? Porque tem que ser algo certo. Vou remover. Eu tô invencível. Deixa eu tirar. Eu não tô mais invencível e o meu veículo também não tá mais indestrutível. E vambora, galera. Agora vai começar... Aí, ó. Já tem um avião lá no ar. Vai começar a vir avião de tudo quanto é lugar e o máximo. E o que eu não posso fazer é ficar parado, mano. Daqui a pouco vai começar a vir uns mísseis na minha bunda. E vambora. Nossa, Giovana! Tá, os caras é nervoso que se mata. Certo, eu tenho que... Tá acabando a pista, tá acabando a pista, tá acabando a pista. Vira, 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 vira. E os caras estão um pouco se fodendo, né? É avião caindo pra tudo quanto é lado, velho. Avião é de tudo aqui. Tem que tomar cuidado pra eu não bater de frente, porque na minha velocidade aqui eu vou voar pelo carro e daí basicamente eu tô morto. É muito avião, galera, é muito avião. E é muito divertido. Se o seu PC é monstruosamente foda, ataca logo 100 aviões e divirta-se ao máximo que você puder. Eu sei que eu tava jogando esse mod agora há pouco e, meu, tava lindo demais. Mas eu tava no meio da rodovia e veio do nada, veio um titã atrás de mim, veio um titã muito monstro, assim. Caralho, é o PC sofrendo, é o PC, mano. Caralho, Giovana! É muito avião, é muito avião. Meu Deus, os caras estão um pouco se fodendo. Ih, esse aí travou. Morreu, morreu. Ih, foi pro saco. Eu não sei se fica spawnando o avião, galera. Então, o que que acontece? Será que tem fim? Hum, pode ser que tenha fim. Eu, até o momento, não consegui dar um fim. Eu já vi. Eu não coloquei em momento algum, coloquei em poucos aviões. Eu deixei logo alto, assim. Porque pra jogar tava suave, mas gravando tá que tá uma beleza isso aqui. Meu Deus. Porra, olha essa cena, galera. Olha essa cena, velho. É muito, muito avião atrás. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, velho. Lembrando que o mod vai tá na descrição aí pra vocês baixarem. E eu tô me trancando. Eu tô me travando. Eu vou me matar, assim, velho. Olha isso, velho. Do céu, mano. Eu... O mod vai tá aí na descrição pra vocês baixarem. É só tacar dentro do jogo. E vai tranquilo. O problema aqui não é nem a polícia. A polícia tá pra me ignorar. Ela só fica seguindo. Não vai fazer nada demais. Certo. Eu tô vendo que eu sou bom demais nesse jogo. Eu tô vendo que eu sou o rei da escapada. Ninguém vai me pegar. Então, eu acho que eu vou ter que cometer suicídio aqui, velho. Porra, até o helicóptero tá fugindo. Vem do céu. Então, tá tensa a situação. Caralho, deixa eu pegar e fazer uma curva aqui muito louca. Porque eu quero ir pro outro lado. Eu quero ir pro outro lado. Eu acho que agora eu morro. Agora eu morro, hein, galera. Puta que pariu. Aí, boa. Vou mostrar que eu sou pró, velho. Vou mostrar que eu sou pró. Caralho, velho. Vai. Não, é o Franklin, né? Isso, porra. Eu não sou tão pró assim, mas de boa. Aqui, ó. Ih, não, 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 não. Uh, se ficasse um segundo a mais ali, eu morria. Tá com poucos aviões agora. Será que tem fim? Será que tem como ter fim, velho? Deveria ter, né, mano? Isso é da hora. Por que ficar spawnando? Morri, 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 morri. Agora, pra vocês verem como o cara é filha da puta, se você spawnar, vai ter já avião atirando em você lá no hospital. É, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí. Se não tá no canal, se inscrevam. É isso aí. Falou e fui. Agora eu posso andar tranquilamente. Ninguém vai pegar eu, porque já acabou, né? Obviamente eu morri, eles não querem mais nada comigo. Então, que barulho é esse? Hum, aviões. Bem, dessa vez eu consegui. Teve uma vez que eu tive que desabilitar, porque senão... Se matou sozinho. Mas é isso aí. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.